É o blog O Eterno Aprendiz Aqui no Posto Salina Como vocês podem ver Tá todo mundo correndo atrás do seu combustível O carro tanque Está aqui ó, já abasteceu Agora tá todo mundo na esperança De abastecer os seus carros, suas motos Né, estamos aí Trazendo pra vocês Essas imagens